Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas, já deixou de ser uma tribo faz tempo né, o negócio aqui já tá maluco já. Olha, eu tava esperando terminar a pesquisa aqui da microeletrônica, eles terminaram, tá, daqui pra frente, daqui pra frente, as pesquisas são realizadas agora na bancada de, aqui ó, na produção, nessa bancada aqui ó, aqui do certeiro da Jana, aqui ó, bancada de pesquisa de alta tecnologia, as pesquisas são feitas aqui agora. Então o que eu vou fazer, eu vou aumentar essa área aqui, pra cá, é que não cabe duas aqui, uma na frente da outra né, o espaço ficou meio... Então eu vou aumentar pra cá minha área de pesquisa e depois eu vou tirar, essas bancadas aí elas não servem mais pra depois, se eu não me engano, acho que não dá pra fazer mais nada com elas, tenho quase certeza. Então eu vou colocar, vou puxar pra cá, deixa eu ver, eu só preciso de uma na verdade, mas duas vai acelerar o processo né, então acho que eu vou esticar essa sala mais pra cá assim ó, deixa eu colocar uma aqui, e uma aqui. É, eu não sei, vou fazer em outro lugar, podia fazer aqui né, tem espaço ó, podia fazer aqui ó, coloco uma aqui, e outra aqui ó, e aí depois eu removo essa sala daqui, porque aqui é meu corredor né. Beleza, beleza, vamos fazer isso aqui, fechar essa área aqui, fecha aqui, fecha aqui, portinha, aqui eu posso tanto alisar o piso quanto com o carpete, eu não sei se eu tenho pano, tenho bastante pano, 571. Tem os visitantes, então minha área de produção eu tô usando o carpete verde né, vou colocar aqui o carpetezinho verde, assim, e eu tô sem aço, mas eles tão pegando aço aos poucos, então não tem problema. E aí depois que eu tiver, agora que eu tenho o micro eletrônico, eu também posso construir duas coisas né, a primeira é a bancada de duas coisas não, são várias coisas na verdade né, deixa eu clicar aqui na pesquisa aqui. Ó, quando eu tenho o micro eletrônico, eu posso construir a bomba de pulso eletromagnético, a granada de pulso eletromagnético, o lançador de pulso eletromagnético, a baliza de comércio orbital, a bancada de pesquisa de alta tecnologia, que foi o que eu acabei de fazer, o console de comunicação e o farol de aterrissagem para nave. Tá, então nós vamos começar aqui com o console de comunicação, tá, que ele é importante pra gente entrar em contato com as outras nações, principalmente com as aliadas. Ele fica aqui na parte de diversos, ó lá, tá aqui ó, diversos, eu acho que eu vou colocar aqui dentro desse, deixa eu ver. Dentro da cozinha não, a cozinha tá meio suja né, acho que eu vou colocar aqui mesmo, acho que eu vou colocar aqui mesmo. Pronto, aqui pega energia, fica aqui meio que no meio da base, então não tem problema, eu preciso de acesso fácil pra isso aqui né. É, o certo é eu dobrar essas pareias, mas como aqui depois não vai ser isso aqui né, como eu vou mudar a minha área de armazenamento, preciso mudar porque agora começa a ter muita coisa, já começa a ficar complicado né. Deixa eu ver o que eles estão aprontando aqui ó, já fez a maior parte aqui. Tá fazendo o carpete. Negociante Alexandre, beleza. E agora a baliza né, a baliza ela funciona da seguinte maneira. Diversos também ó, baliza de comércio orbital, ela tem essa área aqui de ação. Eu vou colocar uma aqui no meio, que ela vai pegar toda essa área aqui. E aqui eu vou precisar de mais, eu vou precisar de pelo menos uma aqui, e outra aqui deu certinho né. É, deu certinho. E outra aqui. Tudo que tiver dentro da área dessa baliza comercial aqui, eu vou conseguir negociar com o pessoal que eu vou fazer contato com o comércio orbital ou com os meus aliados. Por enquanto, como eu não tenho aliado ainda, eu só tenho gente neutra, eu consigo fazer, solicitar alguma coisa, eu não lembro direito o que que é, mas já já eu vou ver. Eu consigo solicitar alguma coisa. Ó, já tem uma bancada de pesquisa pronta, ó lá. Vamos fazer aqui uma poltroninha pra ela, pra ficar confortável. Mobília, o que que eu tenho aqui que eu posso fazer que vai dar um confortinho legal. De couro aqui eu tenho couro de urso, de pele de urso, vamos fazer então. Poltrona de pele de urso. Uma pra... Ah não, desculpa, não era pra ter colocado o carpete aqui não. Errei, pô. É pra fazer esse piso aqui, o piso... Desculpa, desculpa, desculpa. É piso esterilizado. É esse aqui, ó. É piso esterilizado, precisa tá limpinho. Não precisa tá bonito, precisa tá limpo. Então, aqui dentro da área, ó aqui, tá pronto aqui, ó. Então, por exemplo, eu tô com o Alexandre aqui, que tá agora com o negociante. Eu venho aqui no Alexandre, que clico com o botão direito em cima, e eu posso chamar qualquer um das outras nações que tem em volta. Então, eu vou chamar o Império Caído aqui, que eu tô neutro com ele. Então, eu posso chamar o Povo Noni, posso chamar o Aloberium, que tá neutro também, ó. Só que olha o que acontece. Tá vendo? Eu não tenho como solicitar caravana de comércio, e eu não tenho como solicitar ajuda militar imediatamente, porque eu não sou aliado deles. Então, só fica ali mostrando ali que não tem muito o que fazer. Se eu chamar o Povo... Tem um rato louco aí. Tá vendo? Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada por enquanto. Então, eu preciso pelo menos... Deixa eu ir atrás desse rato aqui, que ele pode me zoar. Ele tá indo atrás de quem? Por enquanto de ninguém, né? Deixa eu ver se ele vai entrar na armadilha. Vai ou não vai? Ele tá indo atrás de alguém. Vai cair na armadilha. Droga, erupção solar, malária... Mas eu acho que eles não vão pegar porque eles estão com Penoxilina. Se eu ainda tiver, né? Aí, pisou ali. Não, o Kenta ficou doente. É, o Kenta ficou doente. Tem guia também. Jana. Também. Mas como é que tá a imunidade? 18% e a malária tá em 5%. Então, tá de boa. Tá de boa. Eles vão conseguir lidar com isso aí de boa. Mas alguém pegou malária e não deitou, né? Ou foi bloqueado pela Penoxilina, que tava ativa ainda em alguém. Mas três pegaram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saúde. Não foi o Jefferson. Eu posso olhar por aqui, né? Pela guia médica. Malária. Malária. Alguém não deitou. Não deitar diminui o ganho de imunidade, né? Mas, pelo visto, todo mundo vai se curar. Cápsula de carga. O que nós temos aqui? Chá psicoide. Dinheiro. Ok, libera. Meu Qbox tá aqui, tá no esquema. Eu preciso... Tá, eu tava explicando a parte daqui do comércio, né? Só que aqui, isso aqui, pra quem tá acompanhando a série do Gabriel, já me viu usar bastante, né? O console de comunicação. Mas, pra quem não tá, às vezes passam comerciantes orbitais. Eles tão com naves passando pela atmosfera... Pela atmosfera não, né? Pela órbita do planeta. E... E eu consigo entrar em contato com eles utilizando esse equipamento aqui. Mas é um evento, tá? Ele vai aparecer aqui no canto, aqui, ó. Colonos precisam de tratamento. Vou ficar de olho nessa guia médica aí. Galera, tem que se tratar. 36% de imunidade. 46% de imunidade. 44%. Estão muito... Estão indo muito bem na imunidade. A malária tá bem tranquila. Tá leve ainda, né? A malária. E agora eu já posso começar a pesquisa avançada. Então eu vou começar já pelo... Eu tenho que... Pelo padrãozinho, eu tinha que começar pelo cinto de escudo, né? Depois cápsula de transporte. E depois armas de precisão. Então é isso que eu vou fazer. Vamos manter... Ah não, falta aqui, ó. Luzes coloridas. Falta luzes coloridas. Tem que pesquisar isso aqui antes de continuar. Pra gente continuar aqui no esquema aqui de pesquisar tudo, né? Beleza. Libera. E bota o povo pra trabalhar. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Bom, enquanto eu aguardava aqui a pesquisa terminar, apareceu aqui, ó. O comerciante de produtos exóticos, ó. Tá vendo? Apareceu aqui. Tá disponível agora o comerciante de produtos exóticos. Então eu pego, por exemplo, a Jana tá com tiro certeiro, a Caroline tá com negociante, o Alexandre tá com negociante também. O Alexandre tem 4 de social e a Caroline tem 5. Então vamos pegar a Caroline e vamos vir aqui, chamar os caras. Aí, ó. Aí eu posso fazer negócio sem sair da minha base, ó. Com esse equipamento aqui, ó. O lançador de foguete triplo tá valendo quase nada. Eu tenho ouro pra negociar, tenho cerveja. Eles não compram animais. Eles gostam de esculturas, né? Eles gostam de esculturas. Se eu tivesse escultura aqui pra negociar, eles provavelmente comprariam. Plastiaço. Drogas eles compram. Então eu vou vender o que eu tenho aqui de brilho. Vou vender o baseado de fumo. Vou vender o chá psicoide. Medicina não. Hipertecido não. Eu preciso de componente. Então eu vou comprar todos os componentes que ele tem. Neutroamina também seria bom eu comprar. Vou comprar umas 50. Pra, né? Pra deixar esse polvo aí imune. Porque eu peguei uma malária aí de graça, né? Eles vão fabricar com a neutroamina e vão fabricar a penoxilina. Ó, tem os projetos técnicos aqui, ó. Membros especializados, fiação cerebral, armamento compacto. Tudo isso aqui faz parte das pesquisas finais lá, né? Se eu quiser eu poderia comprar, por exemplo, algum desses projetos técnicos aqui. Ou até mesmo dois. Acho que fiação cerebral eu já comprei, né? Deixa eu... Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar o armamento compacto. E aí eu vou ficar com pouco dinheiro, né? Mas mesmo assim. Eles ainda ficam aqui na órbita aqui. Cadê o material? Eles deveriam trazer pra cá. Peraí que eu me perdi aqui no... Aqui, tá aqui, ó. Armamento compacto. Vamos ver aqui na pesquisa onde é que ele tá. Membro especializado. Ó, membro especializado tá aqui, ó. Custa 4 mil. Armamento compacto, ó. Espinho de joelho, garra de mão e lâmina de cotovelo. São todas as coisas pra mili, né? Pra membros que tem mili alto. Aqui ajuda bastante. Deixa eu ver. Ainda sobrou um pouco de dinheiro. Caroline perdeu o negociante. Vamos agora com o Alexandre. Sobrou 644 de dinheiro. Eu não vou ter, ó. Tá vendo? Tinha perna biônica, tinha coagulador, tinha modelador estético. Então tinha um monte de coisa aqui que daria pra usar. Mas eu fiquei sem dinheiro. Silenciador psíquico. Mas não. Vamos confirmar isso aqui. Beleza? Por enquanto só isso. Ainda mais pra ver aqui essa parte. E agora o que eu acho que eu vou fazer? Eita, o negócio tá... Tá brutal aqui, ó. Movimentação na base tá brutal. Eu tenho muito múfalo criado. Muito múfalo. E já tá começando a passar dos limites já. Eu vou levar os múfalos e algumas coisas pra... Provavelmente com o Alexandre, ó. Terminou a pesquisa, ó. Apenas cosméticos, né? São luzes coloridas, né? Então a próxima agora é cinto de escudo, depois cápsula de transporte, e aí, enfim, a gente vai pra armas de precisão. Vamos lá, vamos pesquisar isso aqui. Se eu não me engano, eu não preciso mais dessas bancadas aqui, ó. Eu não preciso mais delas. Agora daqui pra frente, todas as pesquisas são nessa bancada aqui. Eu vou ir aqui no mundo e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma caravana aqui. Formar caravana. Vai ser o Jefferson. É o Jefferson? O Alexandre. Pegar o Alexandre. Beleza? E vou pegar todos os Múfalo. Menos a que tá prenha. Vou levar tudo. Leva o Trumbo? O Trumbo, mano, é... Ele já, pra mim, atualmente, na situação que eu tô, ele já não é mais tão necessário. Talvez eu leve ele, porque eu quero que esses caras sejam meus aliados. Tanto eles, quanto o Império. Mas eu vou levar, de qualquer maneira. Eu posso levar 594 kg de carga. Se eu for do jeito que eu tô aqui agora, eu já consigo ir chegar lá bem rápido. 20 ladrilhos. Mas eu preciso levar algumas coisas aqui. O que é que eu ia levar? Eu vou levar o Fio do Diabo. Tudo. Vou levar remédio de couro, não. Nem era pra eu estar fazendo remédio de couro mais, mas eu vou levar esse remédio de couro. Fazendo à toa. Pele de Trumbo, vou levar. Medicina, eles não aceitam, mas dá pra dar como presente, se eu não me engano. Mas eu acho que eles não aceitam medicina pra negociar. Tenho Quinoxilina. Brilho, vou levar. Que é droga. Vou levar suco turbo. Bomba de explosão, não. Vou levar Jade, não. Jade, deixa. Urânio, não. Plastiaço, tenho 529. Deixa aí. Folha de Fuma, não tenho quase nada. Deixa aí pra fabricar droga. E eu vou levar um colchonete pra eu dormir, né? O de pano aqui, excelente. Que eu esqueci da outra vez. Pedaço, não vou levar nada. Tem alpaca morta, já vale. Vou levar a cerveja. Basicamente isso. Depois eu posso fazer um comércio de peles. Por exemplo, tem o casaco azul. Esses casacos aqui, eu posso conseguir uma grana boa com eles. Vou levar. Pele pesada. Casaco de pele azul. Casaco de pele azul. Casaco de couro liso. Não. Calça de pele azul 51%. Vou levar também. Vou levar esse material aqui. Escolhi a rota. Vem pra cá. E vai. Confirma. Mesmo com 07 de comida eu vou, tá? Porque eles vão pegar no meio do caminho. Então tá tranquilo. Só acelerar e deixar o menino ir. Vai levar todos os múfalos pra lá. Eu vou deixar uns múfalos lá de presente. Eita bagunça, ó. E talvez eu deixe o trumbo também. Recompensa acampamento de Erensen. Não, não vou aceitar. É inimigo. Carregou todos os múfalos. Pesquisa continua. E o bicho saiu. Mundo. Lá vai ele. Agora é só aguardar chegar lá. Então, enquanto eu aguardava chegar lá o... O Alexandre chegar lá. A enguia tá caída por quê? Tá com infecção alimentar. Enquanto eu aguardava, chegou o coletor de tributos reais aqui. O coletor de tributos reais, se eu fornecer pra ele o que ele tá pedindo... Eita, meu fogão... Eu tenho que colocar esse fogão. Eu tenho que colocar fogão elétrico, mano. Por que eu tô usando fogão abastecido ainda? Desconstrói isso aqui, Jana. Se eu entregar pra ele os tributos reais, eu vou aumentar a minha... A minha... Amizade com o Império, né? Então, vamos pegar aqui a Caroline. E vamos negociar aqui. Na verdade, é o Jefferson, né? Cadê ele? Eu tenho ouro pra entregar pra ele. Olha lá, tá vendo? Eu tenho ouro. Vou entregar. Eu posso entregar presentes aqui também, ó. Só que ele só aceita ouro. Olha lá. Ou tributo ou presente. Se eu entregar o ouro, não adianta nada. Não vai adiantar nada. Então, vamos entregar o tributo. Não vai fazer diferença. Confirma. Entreguei tudo que eu tinha, mano. Agora vaza. E aí, você vai entregando os tributos. Você vai melhorando a sua característica com o Império. Olha, o Jefferson tá chegando lá. Olha o Alexandre. Desculpa. Confundo os dois, mano. Descanso tá bom. Alimentação tá ok. Já, já ele vai comer, porque ele tem forragem, né? Chegou. Negociar. Vamos lá. Presente. Oferecer presentes. Eu tô com... Positivo com eles. Eu tenho... Peraí, deixa eu olhar aqui. É o Alobério, né? Tenho mais 10 com eles. Eu preciso de mais 65 pra ficar aliado. Se eu entregar o... De cara, eu entregar o trumbo... Peraí que eu... Pus pra vender o trumbo. Não é pra vender. Se eu oferecer o trumbo... Já ganho mais 40. Só de oferecer o trumbo, eu já ganho mais 40. E aí eu poderia oferecer os outros... Ó, tá vendo? Os outros múfalos que eu trouxe. Trouxe um monte de múfalos aqui. Trouxe uma fêmea grávida. Não, essa eu vou retornar a ela. 52. Eu preciso de 65, né? 54. Fio do diabo. Eu vou pra 61. Pele de trumbo, eu vou pra 74. Então eu cancela o fio do diabo. 68. Aqui já deu. Aqui já deu. Já não preciso nem entregar mais nada. Eu posso só vender as coisas agora. A pele de trumbo, talvez eu nem precise. Eu acho que eu vou usar ela pra fazer algumas coisas. Eu vou entregar o que eu trouxe mais aqui. Como presente. 62. 63. 65. Certinho. Aliado a Louberion. Agora eles são meus aliados, esses caras. E agora se eu for lá na cidade. E vier aqui com o Jefferson. E clicar aqui e chamar a Louberion. E vem um grupo caçador de humanos. Nossa senhora, quanto múfalo. Deixa eu só chamar aqui os caras. Enquanto os múfalos vêm pra cá. Tá vendo? Eu posso solicitar uma caravana de comércio. Custa 15 prata. Eu posso solicitar ajuda militar imediatamente. Custa 25 de boa vontade. Ou seja, se eu usar isso aqui agora. Vai cair pra 50. A boa vontade entre os dois. E aí eles vão deixar de ser aliado. Eu não sei se deixa de ser aliado. E passa a ser neutro na hora. Ou se depois. Depois do ataque. Passa a ser neutro. Mas eu não vou fazer isso agora. É claro. Ou eu posso solicitar uma. Uma caravana de comércio. E eles vão vir até aqui. Não vou fazer nenhum dos dois agora. Era só pra mostrar. Então vamos pegar essa galera que tá aqui. Vamos recrutar. E vamos colocar aqui atrás. Porque os múfalos vão vir maluco agora. Enquanto os múfalos vão morrendo. Olha lá. Os caras vieram pra ajudar ainda. Por que eles estão indo pra cima se ele tá armado? Isso. Entra aí no meio do fogo cruzado. Você vai tomar um tiro. E o Império vai achar que eu tô... Vai lá. Vai lá. Olha aí. Caiu pra menos 46. Com o Império. Porque as antas ficaram no meio do fogo cruzado. Eu não mandei ninguém entrar aqui. Deixa eu ignorar a velocidade aqui. Caramba. Eu perdi ponto com o Império. Porque eu... Ai, deixa eu construir um fogão elétrico aqui. Porque faz tempo que eu tô pra construir esse fogão elétrico. Viu, mano? Jana, vem construir. Precisa de aço. Que legal. Que legal. Então... Alexandre... Alexandre saiu. Jefferson. Prioriza a fundição pra ter aço. Porque a gente não precisa construir isso aqui, ó. Tá. Enquanto eles vão fazendo isso aí... Deixa eu voltar lá no mundo. E vamos ver o que eu consigo aprontar aqui de material. Fio do diabo tá valendo 3 na venda. Pele de trumbo tá valendo 8 na venda. Mas se eu fizesse roupas eu ia ganhar mais dinheiro. Ó, aqui eu já... Só de pele de trumbo eu ganho 2 mil, ó. Só de pele de trumbo. 3 mil e 400. Eu preciso vender o máximo de tranqueira que eu tiver aqui pra vender. É um múfalo fêmea. Essa vai voltar comigo. Porque eu fiquei sem múfalo lá, né? Eu preciso de componente. Mas eu não sei se eu preciso comprar o componente agora. Deixa eu ver o que eles têm mais aqui pra me oferecer. Assistente sicardiano. Braço biônico. Cerveja foi o que eu vendi agora pra eles. Deixa eu ver o que eles têm de arma aqui. Interessante. Aparentemente nada de interessante. As armaduras têm ouro. Que eu posso oferecer pro império depois. Eu preciso melhorar minha característica pro império. Eles compram... Eles vendem escultura. Então eles também compram. Eu já comecei a investir... Fazer escultura pra vender pra esses caras. Não seria uma má ideia. Se eu descesse umas esculturas de obra-prima depois eu voltava aqui pra... Pra vender. Mas eu acho que por enquanto eu vou ficar só com a grana, né? O treinador psíquico... Não vou pegar. Comprar um pouco de aço? Pesou, né? 125 pesou. É que eu vou voltar com menos capacidade de carga do que eu fui. Só 100 de aço? Tá, vou confirmar isso aqui. Vai, mano. Vou voltar com essa grana. Que agora a gente pode solicitar a caravana lá em casa. Ah, ele não tem o suficiente pra me pagar. Peraí, deixa eu comprar alguma coisa aqui. Ele só tem 843 só. Eu preciso negociar aqui um pouco. Ou então eu vou evitar de vender algumas coisas, né? Vamos cancelar. Eu achei que eu ia fazer umas trocas boas aqui com ele. Mas ele não tem nada que me interessa de fato. Eu vou guardar essa grana. Escultura grande de plaste aço? Não, eu não quero essas tranqueiras, mano. Isso não tem nada que me interessa. Vou cancelar a pele de trumbo. Vou cancelar, voltar com o fio do diabo. 383 ainda eu saí daqui nessa negociação. Porque eu vendi os remendos de couro. Eu não quero remendos de couro, né? Beleza. Vamos voltar pra casa com esse material. E agora eu tenho bala na agulha aí pra negociar, né? Bora. Volto pra base. Tô fabricando o aço de novo. Já, já, já. Deixa o tanto de pele azul que vai dar isso aqui, mano. Não era pra ficar cadáveres aqui. Ah, eles morreram aqui. Estão indo pegar. E aqui também não vai cadáver. Também não vai. Eles morreram aqui. Beleza. Tá pesquisando... Cinto escudo. Caroline voltou a plantar. Eu já tenho bastante medicina de novo. 110. Mais o que tem um pouquinho aqui, ó. Mais 50. Então eu tenho 160. O meu gerador aqui tá protegidão. Ele aguenta a base inteira tranquilo. Posso até deixar ligado as torretas. Sem problema. Show de bola. Poderia trocar já as cadeiras aqui pra... Pra poltrona, né? Desconstruir as cadeiras e meter umas poltronas de pele de urso aqui. E aí, Jana, já consegue? Ainda não. Ainda falta aço. Olha o tanto de carne que tem aqui dentro. Não irá estragar nunca. Ok. Vamos aguardar terminar essa pesquisa aí e o Alexandre voltar. Bom, o Alexandre voltou. A Jana tá com hiperatividade. E agora nós temos na nossa órbita aqui um comerciante de produtos variados. Então vamos pegar o Jefferson aqui e vamos ver o que a gente consegue com esses caras. Ainda bem que deu tempo do Alexandre voltar que eu consigo negociar, né? Vamos lá que esses caras têm dinheiro, hein? Falei, ó. 3.134. Eles têm cachorro pra vender. A minha múfalo não. Ela tá grávida. Ela vai continuar... Eu devia ter deixado um múfalo macho, né? Esqueci. Hum, se não for um macho que nascer, vai dar ruim, hein? Mas aí eu consigo adestrar outro múfalo fácil aqui no mapa. Tá tranquilo. Ó, eles compram refeição simples. Eles compram refeição luxuosa. Também, mas eu não tenho. Deixa eu ver. Carne de alpaca. É o que eu tenho pra vender, né? Não, carne... Normalmente eu não vendo comida. Neutroamina. O que eles vão comprar aqui, meu? Só de pele azul eu tenho 1.929. Se eu vender todas as peles, eu já praticamente limpo os caras. Mas deixa eu ver o que eles têm pra mim de valor aqui. De verdade. Deixa eu descer aqui. É. Nada. Assim, tem roupa, tem uns negócios ali, umas besteirinhas, mas... Eu vou pegar o ouro. Quanto mais ouro eu armazenar, melhor. Ó, tá vendo? Menos 3.159 se eu comprar todo o ouro que esse cara tem. Eu vou precisar de ouro. Então é bom eu já começar a armazenar. Era melhor eu fazer roupas com os coros pra vender. Melhor você fazer a roupa e vender ainda mais se você tiver uma boa pessoa que costura. Aí você vai ter roupas de qualidade melhor e vai te garantir um lucro maior com certeza. Mas no caso aqui, atualmente, na minha atual situação, e pra fins didáticos, né, eu vou vender... Nossa, eu tenho 1.035 landmuffalo, agora que eu vi. Eu vou vender a pele azul. Aí eu ainda gasto 707. Então eu vou vender só a pele azul só. Que aqui eu consigo pagar e consigo ficar com o que eu quero dele comprar. Pelo menos por enquanto eu vou fazer assim. Beleza. E com isso eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí a gente dá uma olhada aí, eu vou... Esse projeto técnico aqui que chegou. Eu poderia até pegar aqui o... Quem tá acordado. Ninguém. Ó, tá todo mundo já de jaqueta quase, ó. Então isso significa que falta mais uma jaqueta. Mas já tá fazendo capacete avançado. Por que que o Kenta não tá... Ah, deve ser hipertecido, né? É, ele tá com o casaco de hipertecido, ó. É por isso que ele tá usando o casaco ao invés do de artilharia. Mas beleza, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.